Fala meu cachorreiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Rafa Leixo da Dog Lion e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como escolher um melhor passeador, um melhor dog walker pra levar o seu cão passear, como você identifica se uma pessoa é um verdadeiro ou é um bom profissional pra trabalhar e ir junto com o seu cachorro pra levar o seu cão passear. Meu nome é Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista canino, idealizador do manual do cão ideal. Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou contar pra vocês como que vocês devem fazer e o que vocês devem fazer pra identificar um bom profissional pra levar o seu cachorro passear. Eu sou o cara adepto que você é a melhor pessoa pra levar o seu cão passear. Você é a melhor pessoa pra interagir com o seu cachorro. Eu já fui dog walker, gente, se vocês não sabem, eu já passeei muito com o cachorro. E o dog walker, o que acaba acontecendo? Ele é aquela pessoa, ele é sim uma pessoa importante na vida das pessoas que não tem tempo pra passear com seus cães. Se você é essa pessoa que não tem tempo pra passear com o seu cachorro, você tem que encontrar um tempo sim pra levar o seu cão passear, porém, às vezes você não consegue somente durante a parte da noite. Então o seu cachorro precisa sim de um dog walker pra que você possa dar um gasto de energia pra ele durante o dia, né? Um gasto de energia físico. Então ele precisa sim de alguém pra levar ele passear. Pra você que passa por essa situação, entenda que, se você chegar à noite, no horário que você chega, cara, vai dar uma voltinha com o seu cachorro. Não que você precise dar uma baita volta, mas uma simples voltinha pra ele fazer as necessidades. Faz um xizinho aqui, um cocôzinho ali, né? Só pra você dar uma interagida com ele e não ficar sempre refém do dog walker. Lembrando, muito cuidado com os horários que você marca com o seu dog walker pra que ele não pegue o seu cão em momentos de muito calor. Já falei o melhor horário pra passear com o cachorro aqui pra vocês em outro vídeo. Se você não viu, dá uma fuçada aqui no canal que você vai encontrar. Então vamos lá. Como é que a gente identifica um bom dog walker? Gente, ele deve estar sempre uniformizado. Sim, é a primeira coisa que vocês devem focar aí quando você vai contratar um profissional pra trabalhar com o seu cão. Por quê? E até por que uniformizado? Porque se ele tá uniformizado, ele facilita a entrada dele dentro do condomínio, caso você mora em um condomínio de prédios, condomínio de casas, facilita as pessoas identificarem que aquele cão pode ser que não seja dele, facilita as pessoas até... Sabe se acontece alguma coisa de errado? Facilita até da pessoa ver que, ó, meu, aquele cara tá com um cachorro que não tá fazendo uma coisa certa. Se o dog walker tá andando, sei lá, com uma roupa que é a roupa dele de comum do dia a dia, as pessoas acreditam e acabam vendo e acabam entendendo que ele é simplesmente o dono do cachorro, tá? E não que ele está prestando um serviço pra aquele cachorro, que ele está prestando um serviço pra aquela família, que ele está fazendo algo de bom pra aquele cachorro. Uma outra coisa, que é uma coisa que eu recomendo muito aí, gente, o dog walker, ele tem que sempre trabalhar com os materiais dele. O que são os materiais dele? Ele tem que ter, lá, o cinto do Batman, né? Saquinho! Saquinho! Que é, tem o saquinho, tem os petiscos, tem, sei lá, alguns brinquedos, caso o seu cachorro goste de brinquedo, né? Mas, além disso, o mais importante, o dog walker, ele tem um dog walker profissional, ele tem que trabalhar com as guias dele, as próprias guias dele. Porque, se não, é o seguinte, vamos supor que uma guia, que a guia que você está utilizando, ela estoura aí no meio do passeio, e o seu dog walker perde o seu cachorro. O que ele vai falar pra você? Ele vai falar, ó, infelizmente foi a sua guia que estourou, e aí o que aconteceu, a gente já sabe, o seu cachorro fugiu, mas eu tentei e não deu, mas a culpa vai ser do seu material, da sua guia. Diferente de quando ele trabalha com a guia dele, se a guia dele não for uma guia boa, se a guia dele estourar, ele vai pagar o pato. Por ser responsável daquele cachorro, naquele ambiente, ele tem que estar com o material adequado pra fazer aquele passeio. Então, se ele virar pra você e falar assim, ó, infelizmente a minha guia estourou, você vai falar, pô cara, mas isso não pode acontecer. Então, ele não consegue lavar as mãos dele, porque você entende que ele está trabalhando com o material dele, e que o material dele deveria ser um material de melhor qualidade pra que isso não aconteça. Uma outra coisa que vocês precisam ficar super atentos é o seguinte, tem muito dog walker ensinando o adestramento aí pra cachorro, e às vezes não é isso o que o seu cão precisa, por quê? Momentos de adestramento, eles são curtos, são momentos rápidos, são momentos de interações rápidas, 5 a 10 minutos, não muito mais do que isso. E um passeio com o cão, ele deve, dependendo aí de cada cão, mas ele tem uma duração de pelo menos 30 minutos, tá? Então, fiquem bem atentos a isso. Hoje, todo mundo tem celular, smartphone, e já existem aplicativos que marcam as rotas que o seu dog walker vem fazendo, a rota que o dog walker vem praticando com o seu cachorro. Tem até alguns aplicativos, eu posso até falar que são aplicativos muito bons, que marcam ao vivo. Então, o que acaba acontecendo? O dog walker, assim que ele pega o seu cão, ele coloca lá, ó, estou com o seu cachorro, você recebe uma notificação, e você consegue acompanhar o trajeto dele a todo momento que ele faz com o seu cão. Isso previne que o dog walker pegue o seu cachorro, se esconda na esquina e fique no celular. E aí acaba que você está pagando um serviço, o qual não está sendo, não está, não está rolando, que o seu cachorro continua tendo comportamentos inadequados, e não está cansado como você gostaria que ele estivesse. Então, se você está afim de contratar um dog walker, fica bem atento a isso. Entre outras coisas, gente, aquele simples contratinho também é muito bem-vindo, né? Você assina, o dog walker assina, para vocês ficarem aí, né, sabendo que não é do boca a boca e não está fechado o negócio no fio do bigode. Beleza? Então, fiquem atentos aí a essas dicas que eu dei para vocês, para contratar um dog walker, e esse dog walker, para ele ser uma boa coisa para o seu cão, uma boa interação, um bom gasto de energia. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que tem que fazer, não esquece de dar o like, se inscreve e liga o sininho para ele bagalar toda vez que tiver um vídeo novo para você. Além disso, quer me seguir nas redes sociais, acompanhar o meu dia a dia, hora de gravação, como é que eu treino a Scully, acompanhar as coisas que eu faço extra, né, tipo o Radar Pet, ou outras coisas que eu venho fazendo aí, entra no Facebook, entra no Instagram. Outra coisa que eu tenho de presente para vocês, seguidor aqui do YouTube, é, na descrição desse vídeo tem um link, e nesse link eu vou te dar uma aula inteiramente gratuita, você vai ter que só se inscrever para eu te enviar essa aula, que está somente aqui no YouTube, somente para os seguidores do YouTube. Beleza? Então, eu fico por aqui, e a gente se vê num próximo vídeo e numa próxima dica.